E aí galera que acompanha o canal Mundo Natureza Mais uma planta aqui pra vocês Mostrando aí galera Como eu já falei, não sei o nome de todas Quem souber o nome, deixa aí no comentário Que coisa linda aí, pra quem gosta As mudinhas novinhas já saindo aqui Então galera, deixa o like no vídeo Comenta aí Fala o nome da planta aí, quem souber Acompanha nosso canal aí Se inscreve no nosso canal que é muito importante Pra fortalecer o canal E segue a gente também no Instagram Ramalho Paulo Cesar E obrigado aí a todos os meus inscritos do canal aí E é isso aí, até o próximo vídeo Valeu